A madrugada chega lentamente. Começa nas cores e nas pétalas que brotam em silêncio dos caos frios que nascem na terra. O sol está quase a chegar. Vai empurrando a lua para fora do céu. Também ela precisa de descansar. Ser luz na escuridão cansa. Esta é a hora do sol. É a hora de ser o pêndulo que mede a vida. Vai para a esquerda e para a direita. Marca o passo como os relógios antigos com os quais nos deslumbrávamos em casa dos nossos avós. A madrugada chegou. Sentamos-nos à espera da aurora. Também ela virá brevemente marcar o início do dia. Fazer-nos crescer da terra como as folhas coloridas que nos fascinam. A madrugada é a nossa terra. A origem na qual restamos. Também nós somos folhas coloridas que fascinam alguém e crescem fortes com o tempo. E vem o dia. E o dia passa. E vem a noite. E a noite passa. Em breve será madrugada novamente. O sol voltará a nascer. Teremos alguns minutos para brotar da terra. E tentar ser também madrugada. Aos olhos de alguém. E a noite passa. E a noite passa. O que é isso?